O Top Vendas veio até aqui, a loja Veste Bem. Você já conhece, já ouviu falar do Veste Bem. Olha, trajes masculino, feminino, adulto, infantil, crianças, páginas, padrinhos. Está aqui o Will para falar um pouco para nós. Há mais de 25 anos trabalhando com trajes. Gente, detalhe, tem festa, coquetel, casamento o ano inteiro. Não é, Will? Tudo bem? Tudo bem. Então, a Veste Bem está no mercado há mais de 25 anos. Nós somos uma empresa que temos um diferencial, que nós trabalhamos com alta costura. Eu mesmo, por ser o designer da empresa, eu faço questão disso. Então, tudo é feito à mão. Nós temos vestidos, por exemplo, que ficam três meses sendo bordados à mão. Isso não tem mais no mercado. Olha, e um detalhe. No caso do estilista, você desenha? Sim. Tudo bem. As formas, você copia ou as criações são próprias, suas? São próprias. Maravilha mesmo? Desde os vestidos? Desde os vestidos. O que acontece? Em geral, a cliente chega, aí eu começo a conversar, traça-se um perfil, não é? E dentro desse perfil, aí você tem que adequar corpo, busto, cintura, dependendo do corpo, às vezes um decote. As pessoas, às vezes, são um pouco mais baixas, querem ficar mais altas. Então, todo esse traquejo o estilista tem que ter. Porque ele tem que saber o que fica bem numa mulher, né? Olha que bacana. Quer dizer, então, que o cliente ou a cliente aqui do Veste Bem, ela não vem exclusivamente para alugar um traje. Ela vem também buscar o traje próprio. Sim. Não é isso? Você desenha um traje para ela. Um vestido de noiva, por exemplo, é isso? Exatamente. Temos também os trajes que são prontos, né? Então, ela também tem essa possibilidade. Exatamente. São os tradicionais. Existe essa possibilidade também. Mas, em geral, as nuvens gostam de chegar e que façam um vestido exclusivo para elas. Tem um estilo próprio, né? Sim, exatamente. E nisso eu coloco o meu também, adequando o gosto da pessoa. Você junta, então, aquele detalhe de adequar o gosto com também o formato de rosto, corpo, tudo? Tudo, tudo. É tudo uma sequência e tem que ter um conjunto, tem que ter uma junção. Senão, não fica bom. Olha que legal isso, gente. Que bacana. Veste bem. São duas lojas aqui em São José dos Campos. Nós estamos aqui no Jardim Satélite, né? Em realidade, o complexo aqui da Andrômeda são três. Nós temos a loja embaixo que é Festas Fantasias, né? Temos aqui que são as noivas. Em cima é um espaço direcionado para o noivo e para o homem também. Você falou bem, é um complexo. É verdade, aqui na Avenida Andrômeda. Isso. E temos na Orofino também, 130, que é a matriz, que lá é que começou. Onde surgiu a ideia. Surgiu a ideia e surgiu tudo, né? Que bacana. Gente, olha, está preocupado em alugar um traje para a sua festa, um casamento, uma recepção, um coquetel? O ano inteiro tem festa, com certeza. Veste bem. Qual o telefone, endereço? Temos a matriz, que é na Avenida Orofino, 130 Bosco dos Eucaliptos. Telefone é 3916-3817. E aqui na Andrômeda, que é o 3939-8104. Agora, um detalhe, gente, você noiva, vai casar, quer o seu vestido próprio, desenhado, por esse moço aqui, vem até a Veste Bem, não é isso? Exatamente. Tá ok? Top Vendas, mostrou um pouquinho para você da Veste Bem. Tchau. Tchau. Tchau.